Olá minha gente, muito bem-vindo, você que está comigo aqui no canal, veio aprender o Salmo da Semana, o Salmo do Dia, segunda-feira da 31ª semana do tempo, como o ano há. O Salmo responsorial, Salmo 68, 69, respondem-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, lindíssimo Salmo, né gente? Salmo bonito, vem comigo que nós vamos aprender passo a passo, tá certo? Vamos começar pelo refrão, primeiro a tonalidade está em Ré maior, tá certo? O refrão é assim ó Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor Daí toda a igreja vai cantar bonito, vamos lá? Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor A primeira estrofe, quatro versos A segunda estrofe agora tem flexa no primeiro verso, então nós vamos emendar o primeiro e o segundo verso, Numa melodia só, tá certo? Então vem comigo Humildes, pedi isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá Se procuraste o Senhor continuamente Pois nosso Deus atende a prece dos pobres E não despreza o clamor de seus cativos A terceira estrofe flexa também no primeiro verso Nós temos aqui na terceira estrofe Dois, quatro, seis versos, tá certo? Flexa na primeira estrofe Temos flexa na quarta estrofe Então vem comigo que nós vamos cantar bonito Vai ser assim, ó Flexa no primeiro verso Sim, Deus virá e salvar a Jerusalém Reconstruindo as cidades de Jodão Onde os pobres morarão sendo seus donos Agora flexa nesse verso A decência de seus servos A decência de seus servos A de andá-las E os que amam são o nome do Senhor Vendo em delas que são a sua hora O refrão da Respondei, ó Senhor Pelo vosso imenso amor Certinho, gente? Volta o vídeo aí pra você aprender passo a passo Que eu dou uma pausa, né? Pra explicar o que está acontecendo nesse meio-tempo aí E depois eu canto certinho pra você o saldo, tá bom? Continua comigo, se inscreve no canal E até amanhã com mais um Eu Salmo Odigo com a Val Tchau! São momentos de graça e luz O amor se entende Pra envolver os que aqui acorrem Lá o amor aonde está ausente São momentos de graça e luz O amor se entende